Galera, dê uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E é o seguinte, galera. Hoje vamos fazer mais um teste aqui. Na verdade, não, não, não. Falei errado. Não é teste. É um desafio, mano. Um desafio. Vamos voltar com aquele quadro do desafio no Pass de PS2 ou qualquer outro jogo que vocês recomendem, hein? Beleza? Hoje vou tentar fazer 10 gols, mano. 10 gols como o Robert pediu, né? Pra fazer ano passado, mano. É retrasado, na verdade. Foi 2017. Lá quando eu comecei esse quadro de desafios, né? Eu fiz dois episódios. Um desafio do travessão com o Cristiano Ronaldo e o outro foi mais de 100 passes e um jogo só. É possível ou não? Assistam lá, mano. Assistam lá. Eu vou deixar a playlist aí na descrição ou passando aqui no card pra vocês darem uma olhada, beleza? E agora vamos tentar fazer 10 gols no primeiro tempo, beleza? Eu coloquei aí um time muito fraco porque eu já tentei fazer isso antes. Em partida de 10 minutos também não dá certo porque a máquina prioriza muito, né? Cadencia muito o jogo, então é difícil pegar a bola deles. Então eu coloquei a partida de 15 minutos em um time fraco. Porém, coloquei a setinha deles tudo vermelha, né? Assim como a minha também. Vamos ver, cara, como o time vai reagir. Botei a Real Madrid também que tem Cristiano Ronaldo. Dá pra apelar bastante. E vamos tentar meter 10 gols no primeiro tempo. Será que isso é possível, mano? Será possível? Vamos ver isso agora. Vamos lá então, partiu. Estou aqui no PS2, tá? Não tô no emulador, tô aqui no PS2 porque, como já disse, pra fazer teste aqui é bem melhor. Já que esse PS 2014 é oficial. E o Play 2 é raiz, né, mano? Play 2 é raiz. Vamos capturar direto do PS2. Vamos lá então. É, tá complicado, hein? 11 minutos, ainda não saiu nada de gol, cara. Era pra ter feito pelo menos uns dois, né? Pra colaborar, mano. Mas, como já disse, é difícil, mano. É difícil. Lembrando que tá no nível crack, tá, galera? Desafio vocês também, galera. Será que vocês conseguem fazer 10 gols no primeiro tempo, mano? Quero o Vids, hein? Quero o Vids. 10 a 1, a 0 já. Por isso que eu peguei o Ramadri, ó. Porque o Cristiano Ronaldo, esse ângulo aqui, ele é muito apelão. Daqui me amando pra fazer. Bom, tá aí. Em 15 minutos, saiu o primeiro gol, cara. É muito difícil fazer gol, né? Em partida normal, eu consigo golear. Não fazer 10, né? Mas, sei lá. Em partida normal, eu consigo golear. Se eu estivesse gravando, eu conseguiria fazer, mas... Muita loucura, velho. Benzema. Benzema? Nossa, cara. Isso tem que ser Cristiano, velho. Cristiano não erra um. Eu vou mudar de posição. Vou botar aí como se travou, tílio. 2 a 0. Ah, velho. Mano, tá vendo, galera? Por isso que é impossível fazer gol, mano. Os caras são muito chatos. Calma. Aê, pô. Chorado, mas foi. Vou contra. Caraca, mano. É muito ruim, é muito ruim. Os caras... Não. É muito difícil. É muito ruim fazer gol. Vamos lá. Aqui não é só driblar e chutar, né, galera. Eu tenho que confirmar mesmo que vai ser gol. Por isso que eu tô... Nem tô arriscando muito, tá ligado? Se eu ficar arriscando, eu vou perder tempo. É, galera. Eu acho que não vai dar, mano. Já são 29 minutos. Já era pra ter metido muito mais gol do que isso. Vou tentar colocar... Mudar formação. E tentar colocar 3 atacantes, beleza? Vamos facilitar essa partida e vamos tentar fazer de novo. Beleza, eu agora coloquei aqui o... Goahead Eagles, né? Que é o time mais fraco. E coloquei agora 3 atacantes pra ver, ó. Vamos ver. Ó, o Isco deixou 2 pra trás. Nossa, golaço, hein? Na cagada aqui, ó. Nossa, deixou 2 pra trás. A bola desviou no maluquinho aqui. Cagada, mas tá valendo, né, mano? O que importa é a bola entrar. Agora já melhorou, né? 3 minutos. Já saiu o gol. Ah, galera. Que marcação apelona, velho. Vocês... Ah, cara. Não perde tempo, juiz. Meu Deus. Tá difícil, galera. Tá difícil, mano. Era pra ter pelo menos feito uns 3, cara. 3. No mínimo. Acho que é praticamente impossível, velho. Fazer... Olha aí. Você quase tomei ainda, velho. Pra fazer 2, mano. Tá impossível. O treinador saltar rapidamente do banco. Mano do céu, cara. O ruim nem é nem os caras atacar e prender a bola ruim. É eu errar, tá ligado? Mesut do azul. Olha isso, cara. Ah, Modric. Não perde tempo, meu filho. Mano, que desafio difícil é esse, cara. Não tem como completar. Tá difícil pra fazer 3 gols, cara. Um time como esse. O que me dá raiva é que, às vezes, os caras não usam a precisão que eles têm, tá ligado? Mesmo com essa... Ó, pra quem adora essa viradinha, cara. Perdi tempo. Ó lá, daqui. Ah, olha isso, galera. Isso não existe, mano. A bola bate numa trave e sai do outro lado, cara. Cristiano. Sobrou. Benzema. 2x0 aos 17 minutos, mano. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar tentando. Fuzila. É o risco. Não, não. Mas tá bom. Deu certo. Boa. Era pro Benzema, mano. Vamos lá. 21 minutos, mano. 3x0. Era pra estar com 5, já. O Benzema. Boa. 4x0, mano. 4x0. 24 minutos, galera. Vamos lá. Vamos lá. São mais nós. São mais nós. Já não bateu. 5x0, mano. Boa, boa, boa. 28 minutos. Tem que conseguir fazer 3 ou 4? 3. 3 menos de 10 minutos, velho. Isso é bom. Cristiano de novo, não, Cristiano. Não. Não. Até o narrador falou, não. Não. Vinha a melhor opção. Ela era chutar mesmo, hein, cara. Caraca, mano. Tem uma hora que eles priorizam, mano. O melhor tipo de marcação possível. É isso que eles estão fazendo agora. É isso que eles estão fazendo agora. Não tá... Não tá... Não tá passando. Não tá passando direito. Eles mudaram, né? Na casa de afirmação. Isso que é ruim. Toma. Ah, Cristiano. Não erra, cara. Ah, cara. Tá falta de precisão. Tá me deixando louco, Cristiano. É isso que não pode estar de qualquer maneira, galera. Botei confiança demais agora. É isso que eu tava sempre de cara... Cara pro gol, né? Eu nunca tava estando de longe. Não tem como, velho. Vai, aê. Boa. 6x0. Mas a gente tá muito tarde já, cara. São 40 minutos. 5 minutos pra fazer. 4 gols, mano. Não vai dar. O Isco. Nossa. Trabalho com o carrinho ali. Cristiano. Ah, o cara ganhou do Cristiano no... No pulo ali do gato? Não sei não, hein. Cristiano. Ah, Cristiano. Não bate em cima do cara, mano. O gol tava abertasso pra lá. Porque a máquina que ganha é tudo de cabeça, cara. Dá muita raiva. Vamos lá. Vamos ver se isso aí pelo menos meter 7. Cristiano. 7. 7. Tá bom. O número dele. Mas tá bom, mano. Acho que não tem como fazer. 10. Talvez tenha, mano. Talvez tenha, mas tem que, mano. Ser muito pro player mesmo. Eu, por mais que eu seja bom, eu não sou melhor. Eu canso de falar que eu sou bom, mas eu não sou melhor, mano. 7x0 era o máximo que eu consegui fazer. E vocês, deixa nos comentários, mano. E vocês, deixa nos comentários, mano. Se vocês já conseguiram fazer isso daí. Manda um vídeo pra mim, mano. Manda um vídeo pra mim. Facebook, ou Instagram, sei lá. Dá uma editada aí. Ou, deixa uma foto, mostra pra mim lá. Que vocês meteram 10x0 no difícil, beleza? Então é isso, cara. Ficando por aqui. Não deu certo, né? Nosso desafio. Mais um desafio que não deu certo. E que o mais dois mesmo não deu certo. Porque era sem passes seguidos. Sem perder a bola. Sem interrupções. Não conseguiu, né? Mas 7x0 foi o máximo que eu consegui fazer aqui. E vocês? Deixem pra mim, beleza? Então é isso. Eu tô ficando por aqui. Valeu, falou. E até a próxima com mais desafios, barra, testes. E é nóis. E aí